É GR né? É GR Ah, entendeu Então eu pego essa fita Quer fuder? Tá safada? Quer fuder? Tá safada? Vai jogando, você tá na minha cara Vai jogando, você tá na minha cara Vai jogando, vai jogando Ela vai jogando, você tá na minha cara Quer fuder? Tá safada? Quer fuder? Tá safada? Vai jogando, você tá na minha cara Vai jogando, você tá na minha cara Escuta que o bagulho ficou louco Eu não vi essa fada tudo bem pilada Vai jogando, você tá na minha cara Vai jogando, você tá na minha cara Vai jogando, vai jogando Vai jogando, você tá na minha cara Vai jogando, vai jogando Vai jogando, essa porra, tranca a tomada Vai jogando, essa porra Vai no peru, vai no peru, vai no peru, vai no peru Essa novinha é safada gostosa, vou falar pra tu Vai no peru, vai no peru, vai no peru, vai no peru Essa novinha é gostosa, vou falar pra tu Lança a xereca na piroca malvada Lança a xereca na piroca malvada Cachorra safada, cachorra safada Lança a xereca na piroca malvada Lança xereca na piroca malvada Se perde quando tá na quebrada De lá põe ela fica brisada Barulada, lança xereca na piroca malvada Barulada, lança xereca na piroca malvada Já pode vim que a piroca tá dura Já pode vim que a piroca tá dura Vai fazendo a fila e sentando uma de cada uma Já pode vim que a piroca tá dura Já pode vim que a piroca tá dura Vai fazendo a fila e sentando uma de cada uma Ela gosta muito de dança Desce e sobe e não se cansa No gravinho que o DJ toca Na voz que o MC canta Vai com a, vai com a, vai com a Putrana, que balança, novinha dança Na onda do lança Vai com a Putrana, que balança, novinha dança Na onda do lança Vai Vai Bailão, favela, bailaau, favela Vai com a xereca 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 Vem com a xereca na piroca reta Vem que a xereca, 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 vem que a xereca é a piroca reta Passar com o dedo pro alto, olhando pra ela Passar fuma num beck, olhando pra ela Vem que a xereca, 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 vem que a xereca é a piroca reta Vem que a xereca é a palavra geração da purgarita No bailão, tá com as amigas jogando o budão No bailão, tá com as amigas jogando o budão A leão, é o tamanho do teu xerecão Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, quatro na posição Lá vai virar o cadão, fica de, quatro na posição Lá vai virar, lá vai virar, lá vai virar o cadão Essa é mais uma, tá? Vamos que volta então Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, ficado Obrigado.